Muito bom dia amigos do canal Estação Rural A Sua Agricultura de Precisão Hoje é dia 9 de março de 2021 e agora são 11 horas e 10 minutos da manhã Estou aqui no município de Cândido de São Francisco, no estado de Sergipe, Alto Sertão Sergipano E quero trazer nesse vídeo para mostrar para vocês duas realidades O objetivo desse vídeo central é mostrar para vocês a força da natureza e a vida, que é a água Vocês podem olhar aqui, por exemplo, nessa paisagem, lá no fundo vocês veem muito verde Então nós estamos a poucos metros do projeto Califórnia, aqui no município de Cândido de São Francisco O projeto Califórnia é um projeto de irrigação, 330 produtores irrigantes Mas lá de onde vocês estão vendo o poço que está estourando a água do subsolo, não contém água E lá a realidade é como vocês estão vendo essa aqui, logo aqui no início, tudo seco Diferente do que está acontecendo lá atrás Lá atrás tem vida, lá atrás tem produção, lá atrás tem geração de emprego e renda E é o que nós estamos tentando fazer através desse posto artesiano Com parceria, prefeitura, governo do estado, governo federal Trazer para o homem do campo, para o sertanejo, essa oportunidade Para que eles possam também ter as mesmas chances que aquelas pessoas que estão lá no fundo Com aquele verde que vocês estão vendo Tem a mesma oportunidade que essas pessoas têm Vejam aí a força da natureza, a alegria Vejam aí a forma grandiosa que brota do subsolo Que vem à tona, que traz alegria, que traz vida, que traz produção, que traz geração de emprego e renda Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal Estação Rural Não se esqueça de se inscrever para a gente estar sempre postando para vocês essas oportunidades E dê lá seu joinha, compartilhe E muito obrigado por nos acompanhar através do nosso canal Estação Rural E muito obrigado a todos vocês que estão assistindo